Cada motivo a vida tem pra dar Hoje o tempo voa amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos divertir Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro Que pobre via, que existe nos rodear Eu vejo a vida mais clara e fata, é treta de toda satisfação Quem se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso vale pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir Pois não há tempo que volte amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir Pois não há tempo que volte amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir I've been awake for a while now You got me feeling like a child now Cause every time I see a bubbly face I get the tingles in a silly place It starts in my toes and I crinkle my nose Wherever it goes I always know That you make me smile, please stay for a while now Just take your time wherever you go Just take your time wherever you go The rain is falling on my windowpane But we are hiding in a safer place Undercover staying safe and warm You give me feelings that I adore It starts in my toes, make me crinkle my nose Wherever it goes I always know That you make me smile That you make me smile, please stay for a while now Just take your time wherever you go But what am I gonna say? The rain is falling on my windowpane I'm just saying that I just randomly We are healing on my windowpane The rain is falling on my windowpane When you make me feel this way When you make me feel this way I just... Mmm... It starts in my toes Makes me crinkle my nose Wherever it goes I always know Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí